Bom dia, boa tarde a todos que estão assistindo em casa, nos bairros da cidade de Aqueiraí. E já quero começar por aqui, um vídeo do ponto de ônibus em frente ao condomínio e colegio, por favor. Sou na moradora daqui da Vila Zezé? Sim, sou moradora da Vila Zezé. Faz 20 anos que tem esse ponto de ônibus? Aqui faz 20 anos que tem esse ponto de ônibus. E aí tiraram o ponto de ônibus daqui sem falar com vocês? Não, não falou nada com a gente, né? Tiraram o ponto e ficou longe para a gente poder voltar para casa. Mas com o bolso de compra é pesado, né? E tem gente de idade, aqui tem meu cunhado, a tia do meu marido, prima de idade, né? Que agora tem que descer longe para poder voltar aqui, né? E a gente gostaria de ter a ajuda de alguém que possa ajudar a gente a voltar o ponto do ônibus aqui. Porque a gente necessita do ponto daqui. Então se voltasse o ponto de ônibus aqui nesse local, a população da Vila Zezé era beneficiada. Sim, com certeza, é beneficiada você. Você é moradora da Vila Zezé? Sim, sou moradora da Vila Zezé. E você que foi aquele abacinado, foi no gabinete lá, fizeram o abacinado e a população assinou que vesse esse ponto de ônibus de novo para cá? Sim, foi eu que fiz. Foi eu que fui atrás. Você também na abacinada tem idosa. Tem, tem bastante idosa. Tem criança com bebê de carrinho, né? Tem criança de colo. Tem que atravessar aqui. Já fizeram a faixa aqui. Sim. E depois que fizeram a faixa, tiraram o ponto de ônibus. O que a população achou nisso? Então, demorou tanto tempo para fazer a faixa, né? Depois que fizeram a faixa, tiraram o ponto. E o pessoal está indignado, né? Porque o ponto ficou longe para a gente. E esse ponto é o mais perto da Vila Zezé, a entrada da Vila Zezé. A gente não tem nenhum ponto da entrada. Então, para a gente ficou mais dificultoso. Então, vocês gostariam que o ponto de ônibus voltasse no local? Com certeza. Porque aqui tem mais de 20 anos que tem esse ponto de ônibus aqui. Sim, só que eu moro aqui. Faz 21 anos que eu moro aqui. O ponto de ônibus sempre foi aqui? Sempre foi aqui. Aí tiraram sem falar nada com os moradores? Não, não falaram nada. Não falaram nada. Teve gente que foram dar sinal e foram para lá embaixo porque não avisaram. Não avisaram nada? Não. Aí tem que ir lá na frente, lá, para depois dar aquela volta, para depois ir lá na Vila Zezé. Sim, tem que dar a volta. Muito longe para vocês? É longe. É longe. E fora que é perigoso também, né? É perigoso. É. À noite, né? À noite é perigoso. Não tem como descer aqui à noite. Não tem como descer? Não. E aí o povo não está achando bom isso? Não. Vocês querem que volte o ponto de ônibus nesse local? Nós queremos que volte o ponto nesse local. A população da Vila Zezé. A população, isso. Então tá bom. Tá bom? Obrigada. Você também é moradora aqui da Vila Zezé? Sim, senhor. Sou moradora. E a situação aqui ficou muito precária para vocês, né? Ficou, porque a gente vai na igreja à noite, né? Daí quando a gente volta da igreja, ou a gente tem que descer um ponto antes, ou tem que descer um ponto mais longe ainda. Daí a gente tem que voltar tudo de novo para a gente vir no nosso bairro. É mais complicado para a gente. Tem criança, tudo, né? Pessoa de idade. Tem muitas pessoas de idade que morrem aqui na Vila Zezé. Então a gente gostaria que voltasse o ponto aonde já foi muitos anos, né? É. Tem que voltar. Muitos anos o ônibus era aqui. Muitos anos o ponto de ônibus era aqui. Atrapalha? Atrapalha no quê? Eu acho que não atrapalha eles. Tem que voltar o ponto aqui aonde era, assim, para a gente. Agora tem a faixa, tudo, para a gente estar passando. Então a gente quer essa ajuda de vocês para estar voltando o ponto aqui para a gente. Você também mora aqui na Vila Zezé? Sim, moro na Vila Zezé. Inclusive você está representando os idosos aqui, né? É. Você já é idoso também? Eu também sou idoso? Também. Por isso que eu estou te falando para você. Exatamente. E a situação aqui é muito precária para vocês também? Agora ficou muito precária, né? Porque realmente aqui tinha um ponto que era perto para a gente ir embora para casa. Agora a gente tem que descer mais longe, descer antes, um ponto antes ou um ponto depois. Dá uma média de 500 metros a mais. É. Delas 500 metros a mais, se tornou perigoso. Entendeu? Então a gente queria que simplesmente voltasse o ponto para a gente ir de volta aqui. Voltasse o ponto nesse local? Nesse mesmo local. Porque tem muita gente aqui que precisa, que já vem, não aguenta caminhar, entendeu? Então o ponto já ficou mais distante. Então tem cadeirante também, né? Tem cadeirante, tem idoso, entendeu? Idoso também, tudo passa por aqui. Tudo passa por aqui. Depois que fizeram a faixa, aí tiraram o ponto. Aí fizeram a faixa, tiraram o ponto. É, não tinha essa faixa aí. E vocês aí não são beneficiados? Não, não está sendo beneficiado por nada, não. Tá bom. Entendeu? Tá. O senhor é morador aqui da Vila Zezé? Sim, senhor. O senhor também é idoso? É idoso. Você está representando os idosos aqui da Vila Zezé? E que o senhor sai no ponto de onda lá na frente e se não quiser vai ter que sair aqui? É verdade. E aí fica muito longe pro senhor? Fica muito longe. O senhor não anda durante o dia e a noite? Como é que o povo faz? É, daí tem que dar um jeito, né? De pôr o ponto logo aqui pra nós, né? É. É, porque eles fizeram um negócio muito errado, esses negócios que fizeram aí. Sem avisar a gente, sem nada, e tiraram o ponto nosso aqui. Não avisaram nada? Não, nada. Aí tiraram o ponto de onda sem falar nada com vocês? Já faz mais de 21 desse ponto aqui. E o povo todo precisa desse ponto de onda? Precisa desse ponto aqui. É. Tá bom. Não? Tá. O senhor é morador da Vila Zezé? Sou. E aqui fizeram a faixa e tiraram o ponto de onda? Tiraram o ponto de onda. E você quer que o ponto de onda volta no mesmo local? O senhor é idoso. Porque tem muita gente idosa também aqui. Eu sou idosa. O senhor é idosa. E aí fica muito longe pra você sair num ponto e no outro. Fica longe. Então você gostaria que o ponto de onda ficasse nesse local? Nesse local. Tá bom. Nós vamos levar pra prefeitura, já fizemos documento, nós vamos levar essa reportagem, ver se o prefeito tem dignidade pra fazer, voltar o ponto de onda pra vocês aqui. Tá bom. Tá bom. Bom, é um ponto de onda de frente ao condomínio do Colegim, que tiraram sem falar com os moradores. Mas na hora de votar, pedir voto, vai na casa dos moradores. E depois faz as coisas sem consultar os moradores da Vila Zezé. Eu quero um fio solto na rua Deputada Arnaldo Laurindo, no Parque Minha Lua. Eu já mostrei na sessão passada aqui. Inclusive, fica em frente aonde que eu moro. Olha pra vocês ver esses fios aí. Vocês estão notando ali que tem um ônibus, e o fio tá solto. Quando eles descem do ônibus, enroscam o pescoço nesse fio. Parece uma pegadinha, né? Mas olha o fio que tá lá. A semana passada mostrei e não foram lá tirar esse fio que tá atrapalhando os moradores quando é esse no ponto de ônibus, lá no deputado Arnaldo Laurindo, em frente da minha casa. Esse poste da Avenida dos Migrantes foi enviado ofício ao prefeito. De janeiro a maio de 2016, seis ofícios para a prefeitura. Foram enviados três ofícios, requerimento, para a bandeirante. Quero mostrar isso aqui que foi enviado. Tá vendo? Eu quero mostrar essa foto do Porsche aqui de novo. Tá vendo lá? E quero mostrar também essa foto. Na sexta-feira, o carro bateu aqui, ó. Tá cheio de caco de vidro ali, ó. Então, enquanto não morrer uma pessoa, não vai passar. E o pedido de informação foi rejeitado. Por favor, rejeitar o pedido de informação de que o carro bateu, fica difícil. Falta de lombada, levada na Avenida São Jorge, lá no bairro Pitoresco. Carro passa mil. Estive lá ontem, entendeu? E estou pedindo que coloque isso lá, porque ele não dá, que é a descida lá e eles vêm com tudo. Aqui está outra foto. Dá? Mas o Jardim Pitoresco passa numa situação muito difícil. Essa piscinão, depois que a Galvão fez lá, deixou esse piscinão. E esse piscinão, ele está preto, parece rede de esgoto. Então, quando é tempo de sol, eu estive lá ontem, quando é tempo de sol, ninguém aguenta um mau cheiro naquele bairro. E aí, o morador me ligaram, eu estive lá ontem, constatei que a coisa é muito precária ali no Jardim Pitoresco. Porque a Galvão, inclusive, abandonou a obra, está abandonada lá. E ninguém fala nada, ninguém faz nada. Estive lá ontem e mandei o SAI também e mandei o prefeito tomar a providência. Que o povo não aguenta mais o mau cheiro que existe naquele local lá. Esta aqui é outra foto desse piscinão. Está vendo? É horrível a água, gente do céu. É um mau cheiro incrível naquele local ali. E os moradores, na época de sol, eles não aguentam mais o mau cheiro que existe lá no bairro Pitoresco, ali naquele local ali. Eu quero dizer a vocês, os moradores da cidade de Jacareí, todos os bairros, por favor, coloquem o meu contato. Por favor, coloquem o meu contato. Acho que a Câmara não está me ouvindo. Não tem contato? Então, vai sem contato mesmo. Vereador Valmir do Parque Minha Lua, quero passar esse recado para vocês. Que o nosso gabinete está aberto à população da nossa cidade de Jacareí. Eu sou um vereador que trabalha muito, trabalho e mostro na TV Câmara o que está acontecendo na cidade. Eu sou diferente até dos outros vereadores. Tem vereador que fala de Brasília, não, eu falo da cidade de Jacareí, porque a cidade de Jacareí que paga meu salário. Então, eles têm que escutar o que eu estou falando da nossa cidade de Jacareí. Pode ligar no meu gabinete e pode ligar para o vereador Valmir, que estou trabalhando à prosa a nossa cidade de Jacareí, nosso município. Vereador Valmir do Parque Minha Lua, do PSTC.